Olá, eu sou a Estela. Infelizmente, não estou com o meu tio, mas posso contar algumas historinhas de Deus. Deus nos ama muito, quem é assim? Então, você também vai ter que gostar muito dele. Por quê? Porque ele é o nosso pai, o nosso salvador. E Jesus também, sabe por quê? Porque ele morreu para nos ressuscitar. Então, tu és uma pessoa e eu também. Então, ele morreu para nos salvar. E você tem que fazer o possível para você ser de Deus. Então, tem que ir muito na igreja. Primeira coisa para começar a governar os reinos. Tem que servir a Deus. E segunda, segunda e a última coisa. A segunda é que tem que ir sempre para a igreja. Não pode faltar nenhum dinheiro. Então, isso é muito importante da realidade. Não é brincadeira. Tem que se orar muito e fazer com que o Deus esteja com a gente. Então, por favor, continue a servir a Deus. Que você vai ver que ele vai ser humilde para você. Por favor, tchau. E peço que vocês agora sirvam a Deus. E também, o meu tio vai meter algumas coisinhas, vai meter algumas coisinhas que eu, que eu, alguns vidinhos que eu fiz. Nós fizemos, não é? Que nós fizemos. Então, eu só vou mais ensinar uma coisinha sobre inglês. Good morning. Bom dia. Good evening. Boa noite. Good evening. Boa tarde. Então, boa... Good evening. Para você. Good morning. Para você. Então, esteja aqui e continua a videoar o nosso canal. O nosso canal está batendo muito. Essa é a nossa história. Nossa história contra Deus.